Coração galopa no peito, só um lado vai erguer a taça. E aí, será que dá um pique de olho? Eu conto pra você. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusaí, o Esteio, vamos nessa. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. Que momento, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos. Um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol, Danilo é titular com o Alexandro, um em cada lateral. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio e Richardson fecha a escalação no ataque. É assim que o Equador vem escalado pro jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A arbitragem começou pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo. Você com a gente na EA Sports e a final da Copa do Mundo FIFA. Por cima, atenção! Vem perigo! Isolou! Armou a bomba no mano a mano e perdeu! Acabou mandando pra longe. Talvez dali a melhor opção fosse só colocar. Torres. Gruesso recebe. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Alexandro. Recebe Paquetá. Corta a zaga. O ataque era bom. Agora com o Plata. Com ela a Valência. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Cobrou na área. Neymar com ela. Atenção! Pra fazer e desempatar. Perdeu! Mas que moleza ele deu pro goleiro, Caio. E olha que tava cara a cara. Não dá pra finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. Esse é Vini Júnior. Pega na marcação. Bola com o Alexandro. Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia. Escanteio cobrado na área. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda tá viva. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Lucas Paquetá. O Frisson dá o recado. Dá pra bater. Gonçalo Plata. Ótima enfiada de bola. Pra arriscar, pra fazer. Gol! Pra abrir o placar na decisão da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Bola com o Enner Valencia. Sai a bola. Lateral confirmado. Grande desarme pra acabar com o ataque. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Richardson. A bola não entra. Rápido. Rápido no contra-ataque, mas não sai o gol. Belo contra-ataque, Vilani. O time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá pra perder. Com ela, Valencia. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Recebe Richardson. Richardson. A bola vai pro gol. Gol! E a final tá empatada, Caio. E com muito tempo no relógio ainda. Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante. A marcação gobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é até videogame. Danilo. Esse é Richardson. Vini Júnior. Boa defesa. Não deixa entrar. Acaba com o perigo. Gonçalo Plata. Bola enfiada. Olha só. Olha a cavadinha. Gol! Para passar a frente na final. Ainda tem jogo, Vilani. Mas agora a pressão tá toda do outro lado. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E então sobrou categoria pra dar um toquinho de cavadinha e marcar um golaço. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Esse é o Richard Lisson. Almas pra ele. Interceptou bem o passe. Rafinha. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Olha só. Sobra campo. Pra arrancada. Gol! Milagre. Tem limite. O goleiro pegou. Que defesa na primeira. Depois do rebote ele mandou pro fundo do gol. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar. Que a bola sobrou de novo pro adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Estrada. Boa sequência de passe. Eles vão trabalhando bem agora com paciência. Rafinha. Rafinha. Dá mole e perde. Mandou pelo alto. Vem perigo. Alexandro. Alexandro. Neymar gosta. E tem a bola. É pra fazer! Gol! Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater no gol. 3 a 2 do placar. A bola volta a rolar. Bola com o Alexandro. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. Lucas Paquetá. Olha só. Bola pelo alto. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Não é pra qualquer um. Que voleio foi esse, Caio? Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. Recomeça o jogo. 4 a 2. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. E já tem recuperação na posse de bola. Bola enfiada. Gol! A visão de jogo. Atento. Arrepia o cruzamento. É pra fazer e diminuir. Atento no lance. Faz a defesa. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Lucas Paquetá. Neymar. Neymar. Boa presença no campo de defesa. Olha só. Bola enfiada. O lance prometia. Não deu em nada. Bombo Richarlison. Bombo Richarlison. Esse é Rafinha. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Recebe Richarlison. Eu esperava mais. Estava de pé. Mas não deu em nada. Não deu em nada. Esse é Rafinha. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Esse é Casemiro. Lucas Paquetá. É pra fazer. Bloqueio preciso. A bola segue em jogo. Olha só a defesa dele. Rafinha. Bola viaja. Pra área. Ergue os braços da arbitragem. Serra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Retoma a marcação. Bem na bola. Gonçalo Plata. Agora com Plata. Com ela Valência. Para na marcação na hora H, Caio. Forte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Neymar. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. Protege. Tem marcação. Vinícius Júnior. Liso. Está no ataque. Estrada. Erra o passe. Dá de presente. Boa bola do Neymar. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para, nunca. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E olha que a marcação estava em cima. Mas, ainda assim, a finalização saiu perfeita. Bola voltando a rolar, 5 a 2 no placar. Que isso! Richard Lisson. Tem campo. Vai conduzindo. Lança por cima. Lança perigoso. Que chance incrível perdida. A sorte é que a juíza deu impedimento. Não ia valer. Mas podia ter caprichado mais. Esse é Vinícius Júnior. Estrada. tentativa de bola por cobertura Thiago Silva o monstro, corta bem Neymar Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe gol ou melhor gol não pera, pera, pera goleada são quatro gols de vantagem eles encaixaram um contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada e na sequência o Neymar percebeu que cabia direto para o gol bateu forte de meia distância e a bola saiu com o endereço certo aí foi só comemorar gente, que loucura essa, tá 6x2 chegamos a marca de 15 minutos Gonçalo Plata falta dura de carrinho para cartão pode até sair o vermelho 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 pelo lance partida controlada mas não teve jeito Caio a vantagem é muito boa e dá para segurar Vilani e a juíza agiu bem tinha que expulsar mesmo carrinho na bola para retomar a posse estrada é só fazer salvo o goleiro pertinho pertinho Caio finalização a queima roupa que defesaça Vilani cobrou na área gol é Vilani ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo acho que ele até tentou mandar a bola para longe mas errou feio e aí no lance seguinte sai o gol adversário falha feia anote aí o placar é de 6 a 3 que espetáculo valeu a pressão para retomar a posse da bola para o gol direto defendeu o goleiro mergulha e fecha o gol cartão amarelo cartão amarelo deu a vantagem não se esqueceu daquele lance e agora sobe o cartão é legal isso ele está deixando o jogo andar mas sem abrir mão da disciplina pega o goleiro no mergulho escanteio escanteio rafinha bateu estava ligado para afastar o escanteio falta a juíza a juíza marca falta pode tranquilamente mostrar o cartão quero ver que carrinho 25 minutos segundo tempo tem muita coisa para acontecer Danilo preciso intercepta o passe tem espaço pode vir o contra-ataque o contra-ataque avança vem na dividida vem arremesso com ela a valência arbitragem da lei da vantagem segue o jogo muda a posse de bola Rafinha está aí a bandeira impedimento marcado cai cedo segue com a bola no ataque que chance esse é o lance do gol inicia com uma bola enfiada desarrumando completamente a zaga e Danilo em cara do gol não tinha como perder e o placar na ponta 6 a 4 1 7 a 0 quer dizer é futebol 6 a 4 é isso mesmo agora com o plata toma a bola no campo de defesa Alexandro vai puxando um ataque militão Danilo com a bola ele a bola o goleiro o gol fecha o gol e não entra foi esperto se antecipou bem e cortou a rapaziada se aproxima quer o passe e rapaz olha a pressão fez o recuo o goleiro pode pegar com as mãos chance de contra-ataque estou de olho passe de bola perdida falhou o contra-ataque que parecia bom Gonçalo plata com ela erra o passe dá de presente Vinícius Júnior para fora ele tentou a bola colocada tirou demais Caio bateu bem mas ela acabou saindo do lado do gol o jogo está parado vai subir a placa temos substituição Neymar defendeu o goleiro trabalha bem ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida Rafinha tirou debaixo do travessão Neymar Neymar carrinho preciso recupera a posse olha a chance de contra-ataque defesa desarrumada gol para sonhar para sonhar com empate falta o finalzinho de jogo gol a marcação no último instante está de parabéns garotão cortou o passe Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado para vibrar um dia para a eternidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.